O anúncio foi feito na sede do governo fluminense, o Palácio da Guanabara. Mas antes, os detalhes foram acertados nesta reunião. Doze empresas de construção civil do Rio de Janeiro decidiram doar duas mil casas aos desabrigados pelas chuvas na região serrana do estado. As moradias vão ter 32 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O terreno que vai receber as residências é do governo estadual. O que nos permitiu fazer isso de uma forma rápida, essa mobilização rápida. E basicamente o que permite isso é uma união que foi iniciada no começo de 2009 com a criação do programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal também aproveitou para anunciar que vai construir 6 mil casas para os desabrigados na região serrana do Rio de Janeiro. Estas moradias se somam às residências que já estão em construção no estado pelo programa Minha Casa Minha Vida. O governo estadual vai arcar com a contrapartida das famílias que vão receber as casas, que é de R$ 50,00 por mês. Com isso, o que nós pretendemos é justamente diminuir a dor dessas famílias. A gente sabe que a dor é insuperável, as perdas não têm preço, nem podem ser superadas só com uma casa. Mas eu acho que é uma iniciativa que vem no sentido de melhorar essa situação. Já sobre o Sistema Nacional de Alerta e Prevenção, que está em discussão no governo e vai receber financiamento do BNDES, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que ele precisa mapear as áreas de risco de forma mais específica. A presidenta disse ainda que o setor de defesa civil necessita de investimentos na formação de profissionais e na estruturação de órgãos nos municípios. Nós aprendemos com o que aconteceu e nós vamos fazer, então, um financiamento para esse. Um, mapeamento da área de risco. Dois, tem de criar a defesa civil nos municípios. Nem a defesa civil do Estado apenas, nem a da União apenas, podem atuar de forma eficiente num desastre. Você precisa da defesa civil lá no município. E ela precisa de ter uma formação, você precisa formar as pessoas para elas terem uma atitude firme.